No início deste ano, no dia 6 de março, a sonda americana Dawn realizou sua primeira órbita para registro de dados científicos do planeta anão Ceres. As imagens registradas mostraram nitidamente dois pontos luminosos cobertos por uma estranha névoa em sua superfície. As misteriosas luzes, desde então, têm levantado questionamentos e teorias com relação à sua origem. Há oito anos, a Dawn decolou do Cabo Canaveral, no estado americano da Flórida, para iniciar sua missão. A sonda ainda passou pelo asteroide Vesta, onde ficou entre 2011 e 2012, até seguir para a órbita de Ceres, que é o maior corpo celeste na cintura de asteroides entre Marte e Júpiter. E foi lá, no centro de uma das maiores crateras de Ceres, no hemisfério norte, que os cientistas identificaram os tais pontos brilhantes. Esses pontos deixaram os astrônomos curiosos, porque Ceres é um corpo celeste escuro. Ele reflete apenas 10% da luz solar, enquanto esses pontos refletem 60%. Inicialmente, os pesquisadores puderam apontar apenas que acreditavam que as luzes eram causadas por algo que estaria refletindo a luz solar, mas sem saber dizer exatamente qual material existe na cratera que poderia causar um reflexo tão intenso. Algumas teorias mencionaram possíveis vulcões de gelo, ou ainda, que seria um indício de vida ou civilização alienígena. No meio deste ano, o assunto voltou à tona, quando Dawn, já bem mais próxima de Ceres, capturou novas imagens dos misteriosos pontos brilhantes. Nessas imagens, com uma melhor definição, foi possível esclarecer que não se tratavam de dois pontos, pontos, mas sim de dezenas de outros pontos menores, próximos uns aos outros, fazendo parecer à distância que se tratavam de dois pontos maiores. Além desses pontos de maior destaque na cratera de Okator, Ceres, com 90,5 km de diâmetro e Dioxo, com 10 km de diâmetro, A sonda já mapeou pelo menos outros 130 pontos brilhantes ao longo de Ceres, sendo a grande maioria localizado em crateras. Mais recentemente, neste mês de dezembro, os pesquisadores afirmaram terem finalmente solucionado o mistério. Para eles, a explicação está no fato de que Ceres, supostamente, possui uma camada de gelo e sal logo abaixo da camada rochosa. E quando um asteroide atinge o pequeno planeta, ou ele sofre um processo criovulcânico, essa segunda camada fica exposta. O gelo começa a se transformar em gás, liberando vapor e levantando poeira e partículas de gelo para o ar, até que o gelo desaparece, dando lugar somente ao sal, que estaria refletindo a luz solar. Quanto a estranha névoa, que só pode ser vista uma única vez, devido a uma inclinação em relação à superfície do planeta e a aproximação da sonda, a hipótese é que ela se forme, provavelmente quando a luz solar aquece a superfície, fazendo o gelo sublimar, carregando partículas de gelo e poeira para cima. Quando a superfície esfria, a sublimação cessa e a neblina desaparece. É interessante mencionar que além do mistério dos tais pontos luminosos, há também um mistério em torno de uma montanha de formato estranho. Ela possui seis quilômetros de altura, em um terreno relativamente plano. A equipe da sonda Dawn também está tentando descobrir o que é esta montanha. Pois de acordo com Christopher Russell, pesquisador da missão Dawn, ela não parece ser resultado de nenhum processo geológico conhecido, e eles estão tendo dificuldades em compreender o que formou aquela montanha. Segundo Russell, as operações devem ser encerradas a partir do segundo semestre de 2016, mas mesmo então, a sonda deve permanecer estável nesta órbita, se transformando em um objeto que permanentemente vai circular acima de Ceres. Não vamos sair de Ceres, vamos ficar na órbita de Ceres para sempre, afirmou ele. Qual a sua opinião sobre os mistérios em torno de Ceres? A luz estaria realmente sendo refletida pelo sal que supostamente estaria no planeta? A montanha de seis quilômetros de altura teria sido realmente formada pela natureza de alguma forma que ainda não conhecemos? E se a missão acerca da sonda em Ceres termina no segundo semestre de 2016, o porquê de deixar a sonda para sempre na órbita daquele planeta? O que ela estaria investigando? Todas essas são as questões que até o momento não temos resposta. Comente, deixe a sua opinião.